Essa favela, ela foi a primeira ocupação aqui dessa comunidade aqui do Grajaú. Nasci em Ilhéus, né? E sou militante da luta, sempre fui militante. Quatro filhos, mas eu cinco, bem apertadinho. Aí um dia eu resolvi que eu ia fazer três cômodos. Foi quando o Lula ganhou. E aí o milheiro do bloco, eu lembro que na época eu comprava um milheiro do bloco, eu passei a comprar quase dois milheiros com o mesmo dinheiro. Você acredita? Aí foi que eu corri e eu fiz a casa inteirinha. É logicamente que um salário de enfermagem não ia ser tão rápido assim. E aí a gente para pra pensar assim, foi uma forma que o Lula conseguiu achar pra governar e ele conseguiu segurar esse capital, esses empresários, né? Eu te dou aqui, mas você é daqui pro meu pobre também. Eu acho que isso foi muito inteligente e corajoso dele. Se houve 40 milhões de pobres que ascenderam, ao mesmo tempo os bancos jamais ganharam tanto, as empreiteiras jamais ganharam tanto. Quer dizer, o capital estava tão feliz quanto o trabalho, né? Parecia o paraíso. Paraíso não existe, a gente sabe. A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Situações foram criadas com o apoio escancarado de setores da mídia para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. Já que não estamos ganhando tanto e temos uma mulher que insiste em vestir vermelho, não corramos o risco, né? Vamos tratar de cuspi-la. E uma presidente sem nenhum poder de reação. Nenhum, nenhum, nenhum. Foi o golpe mais fácil da história. Por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem, meu voto é sim! Fora a Dilma, fora a Lula, fora o PT! Corrupto! Para nossas forças amadas, por um Brasil acima de tudo, o meu voto é sim! A carne! A carne! Por isso eu disse ao Brasil, sim para o futuro! Eu sou brasileiro! Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Senhor! Hoje nós vamos para Curitiba para dar um apoio para o nosso companheiro Lula, né? O único presidente que realmente mudou a história desse país, mudou a história do povo trabalhador, mudou a história do povo negro. Sheila! E aí, companheira? Se chegarmos em Curitiba antes das sete, terá café da manhã para todos os ônibus. O Lula vai prestar um depoimento, né? O alvo é o Lula, né? Mas o foco deles é o povo, porque eles pegando o Lula é, logicamente, que afeta o povo todinho. Fica torcendo pela gente aí então, tá bom? Tchau! Tchau! A primeira coisa é para dizer para o Lula, companheiro, você não está sozinho. O que você fez pelo povo, o povo está aqui do seu lado. O Lula somos nós. Todo mundo que vai não está ganhando nada, são trabalhadores e que negociou a folga de amanhã, porque hoje todo mundo vai, depois que sair do serviço é que está vindo para cá, para estar indo para Curitiba. Eu, na minha simples forma humilde de pensar, o capital nunca se conformou de ver a pobreza evoluir tanto. O que o PMDB fez foi uma bela traição. O PMDB foi um sacano, que não enfrenta uma urna. Dá-se o golpe. Liderado por quem? Por um presidente da Câmara dos Deputados, que hoje está preso, né? Como um dos maiores corruptos e corruptores da história política brasileira. Quem vai para o lugar dela? Alguém que com ela subiu como vice-presidente, né? Que também está citado na Operação Lava Jato, de uma maneira como ela, Dilma, não está, nunca esteve, né? Mas é ele, o novo presidente, com seus ministros, um a um caindo, porque todos foram sendo denunciados. Mais um ministro está fora do governo interino de Michel Temer. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, do PMDB. O governo acaba de divulgar o pedido de exoneração de Gedel Vieira Lima. O ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, pediu demissão do cargo. E é diante desse impasse que nós estamos hoje. Se você pega na fase final do governo Dilma, quando o PMDB aparece com a ponte para o futuro, se você pega os escritos da Naomi Klein, da teoria do choque, tudo se encaixa lá. O que é a teoria do choque? Quando você tem um grande trauma político, é o momento que você desestabiliza tanto o país que você consegue impor medidas que jamais seriam aceitas em momentos de normalidade política. E o que eles fizeram foi esse negócio. Agora eles pegam um congresso fundamentalmente corrupto, pegam um executivo nas mãos do pior grupo político da história. É um grupo político que fez chantagem com o Fernando Henrique, que fez chantagem com o Lula, que fez chantagem com a Dilma. E daí os caras apresentam qualquer coisa. A questão toda é que a lei do impeachment é muito ruim. Ela permite que se faça um impedimento de um presidente por uma questão menor, como foram as pedaladas fiscais, que é uma manobra contábil. Isso em nenhum lugar do mundo seria razoável você impedir um presidente por conta disso. Mas no Brasil havia amparo na legislação para isso. Havia interesse das forças políticas em remover a presidente e havia mobilização social que dava legitimidade a esse processo. Então ela foi removida porque havia essa coincidência de fatores. Ela também era muito uma articuladora política. Havia uma crise econômica, havia uma série de condições que permitiram que ela fosse removida. Quando teve o impeachment, eu evitei chamar de golpe, porque eu acho que era muito maior do que o golpe. É que ele era uma grande farsa. Era e continuou sendo uma grande farsa. Quando você discutia usando a expressão golpe, você está abrindo o flanco para uma discussão técnica. Ah, é golpe? Não, não é golpe, porque teve o Supremo, porque não sei o quê. Eu não vou entrar nesse jogo. Aí você discutir a palavra, eu discuto o processo, aquilo é uma farsa. Ela ganhou a eleição, com apoio já pequeno, uma base parlamentar menor, e sumiu do diálogo com a opinião pública. E o conjunto de ações que foram tomadas a partir desse momento, gerou um sentimento de que ela não estava cumprindo com aquilo que havia prometido no processo eleitoral. Esse sentimento foi crescendo, a oposição foi ganhando força na rua, e aí começou a existir as manifestações populares. Aqueles verdes e amarelo, eu posso dizer sinceramente para você, teve o lado de uma sociedade, que eu ainda não chamo de burguês, porque burguês para mim é o capital, mas eu chamo de uma sociedade de classe média, que bancava de madame, enquanto ela pintava a unha, a empregada dela estava por meio salário mínimo, lavando o banheiro dela, fazendo comida, fazendo faxina, e ela bancava de madame, e hoje ela não banca mais. Ou ela paga direito, ou ela vai fazer a faxina. São as que saem para bater panela, na janela dos edifícios. Então, foi esse tipo de sociedade que foi para a polícia, com o pato e com o verde e amarelo. As manifestações que redundaram, ou que ajudaram a derrubar a Dilma, tinham uma tal ignorância política, que está diretamente relacionada a uma tática consciente da nossa elite de deixar o povo brasileiro na ignorância. Então, um povo que não estudou, ele tende a repetir eslogans vazios, incutidos pela grande mídia, e sai repetindo o feito papagaio. E aí você faz perguntas um pouco menos superficiais e percebe o vazio das manifestações. Nós acabamos de fazer uma pesquisa em que mostra que 84% dos brasileiros não conseguem dizer o nome de nenhuma pessoa que conseguiria tirar o nosso país da crise. Mas 16% dizem o nome de alguém. E sabe quem é que lidera essa lista? O Papa Francisco. E quando um brasileiro enxerga no argentino a melhor chance de sair da crise é porque de fato estamos à espera de um milagre. Isso me deixa deprimido. A burrice ganhando, sabe? Quando você vê um país que a burrice está ganhando, você fala, putz. Quando você vê os mesmos pilantras, não importa de que lado, durante 10 anos, 15 anos, as mesmas pessoas na capa, nos jornais, nos telejornais, quando você vê telejornais, revistas, ouvindo corruptos apontar o dedo para um corrupto ou o suposto corrupto ou anunciando o corrupto do outro lado e ninguém contesta. Fala, meu amigo, tu foi visto levando um cofre a semana passada para casa. Isso é burrice, cara. E isso cria e multiplica a burrice. As pessoas perdem a capacidade de perceber na realidade o que está acontecendo. Muita gente que apoiou o impeachment não tinha consciência disso. As pessoas achavam que, tirando a Dilma, todos os problemas iam se resolver, a corrupção ia acabar, a economia ia melhorar e o Brasil ia se tornar um conto de fadas. Porque venderam isso para as pessoas. Demonizaram a Dilma, demonizaram o PT. Todo problema era culpa da Dilma, do PT. Então, isso foi muito ruim. Eles jogaram muito pesado e a gente tentava alertar. Naquele momento, a gente não conseguia porque as pessoas não nos ouviam. Elas queriam aquele resultado, grande parte da sociedade. Aí, conforme as coisas foram acontecendo e se desdobrando, as pessoas foram tendo consciência do que estava por detrás daquilo. Acabamos recentemente, o Brasil, o governo, acabou recentemente de perdoar 25 bilhões do Banco Itaú. 25 bilhões do Banco Itaú. E aí, nós queremos resolver o problema da economia retirando dos mais fracos. Eu fico perguntando se nós teríamos coragem aqui de discutir isso para o juiz, para o promotor, para o professor de universidade. Não tem, essa casa não tem coragem, não. Sabe por quê? Porque vocês vêm fazer lobby aqui dentro. O trabalhador pobre não vem aqui dentro fazer lobby. Então está todo mundo muito assustado, né? Está começando a ver, nossa, mas a Dilma saiu que era para isso, que era para ser feito. Então começa a ter um questionamento sobre isso, uma visão crítica. Eu não creio que nós deviéramos ter uma posição de quanto pior, melhor. Não. Porque creio que quanto pior, pior. porque eu não posso jogar com a exclusão, com a pobreza da gente para alcançar meus objetivos políticos. Se eu tenho uma economia despencando, um baita desemprego, se o governo não faz nenhum movimento para recuperar a economia, de imediato eu jamais vou investir porque não tem demanda, vou vender para quê? Vender vento. E num segundo momento, eu sei que a médio prazo vem uma baita crise por aí. Então você pega essas reformas que estão saindo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. qualquer multinacional minimamente inteligente, e eles têm visão estratégica, fala, pô, os caras estão preparando uma guerra civil para mais à frente. Quer dizer, agora está restituído a Pax Americana, a Paz Americana, que é o norte fica rico, produz indústria, etc, etc, etc. E aqui o hemisfério sul volta a ser exportador de matéria-prima, entende? e de uma pobreza e miséria que assolam todas essas sociedades. No Brasil, hoje, vive fundamentalmente contaminado pelo curtíssimo prazo. Não temos um projeto nacional, não temos uma visão de médio e longo prazo. Então isso tudo faz com que, de certa maneira, a perspectiva seja do curto prazo e não se tenha muita clareza a respeito do que pode ocorrer no ano que vem. É o famoso vale tudo. Se você está diante da possibilidade quase que iminente de ir preso, você faz qualquer coisa para não ser preso. E o qualquer coisa, nesse caso em especial, é adotar uma agenda ultraliberal na tentativa de seduzir os empresários, os setores mais poderosos da sociedade e escapar da cadeia. É um pouco isso que ocorre, por exemplo, com o presidente da República, com o Michel Temer. Michel Temer sabe que o governo dele não termina. Eduardo Cunha disse que vai ser conhecido como o cara que derrubou dois presidentes. Eduardo Cunha tenho certeza vai delatar Michel Temer. Eu fui o primeiro deputado aqui em março de 2015 que disse que Eduardo Cunha ia ser caçado. E estou dizendo hoje que ele vai delatar Michel Temer. Por isso que ele está com medo. Com a prisão hoje de ex-ministros, ex-governadores e pessoas importantes, mas os maiores empresários do país, é claro que isso é um marco no Poder Judiciário. Essa sensação de impunidade é muito ruim para o cidadão. O que nos cabe analisar, especialmente a nós, operadores do direito, mas qualquer formador de opinião, é o outro lado da moeda. Eu acho que nós estamos chegando a um caminho de uma forma que não deveríamos estar chegando, que é afastando direitos constitucionais. Hoje é a prisão a qualquer custo, a delação para efeito de levar a pessoa à prisão. e você criou, infelizmente, essa espetacularização que prejudica toda a investigação. Eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Na verdade, para que aquilo é feito? Para fazer um pré-julgamento. Aquelas pessoas ali, aí depois tem a sentença. Como é que o judiciário vai absorver essas pessoas? Se essas pessoas já estão pré-condenadas? Parte do golpe também foi articulado pela grande imprensa. E essa grande imprensa, ela criou um culpado que foi o Partido dos Trabalhadores, ela fez um ataque frontal à presidenta, ao partido, aos quadros do partido e a qualquer um que se opunha ao golpe. E a mídia surfou em tudo isso, maximizando a crise econômica, maximizando os problemas de sustentação parlamentar, maximizando e contribuindo com a seletividade das denúncias da Lava Jato, além de apresentar o governo como paralisado, o governo como falido, manifestações misóginas contra a Dilma. Nós estamos falando do veículo audiovisual mais importante que é a Rede Globo e o veículo impresso mais importante que é a Revista Veja. Então os dois mais importantes estavam abertamente em campanha. Como é que você vai cobrir a transição entre o governo Dilma e a posse do Temer? Como é que você cobre isso indo à porta da casa do Temer todo dia? Aí chega lá quatro ou cinco caras que serão os ministros. Geddel, Moreira Franco, Jucá, Padilha. Como é que você não pergunta? Mas meu amigo, tu não é aquele que tem um processo que parece que você levou uma grana não sei aonde ou ser acusado? Como é que você anodinamente, acriticamente, você apenas ouve e registra a notícia, você está discutindo corrupção há 11 anos. Aí você encontra os caras que são acusados disso. Como é que você não pergunta para os caras a cada vez que você ouve os caras, cara? Que imprensa legal, boa do mundo faz isso? Mas é claro que nós não estamos diante hoje de uma situação de equilíbrio na imprensa. E o que é pior? A imprensa, digamos, a alternativa, a imprensa esquerda, está cometendo os mesmos equívocos da imprensa de direita. Não está fazendo jornalismo também. Está fazendo fogo de encontro. O jornalismo é que perde. O que a Dilma não teve foi articulação, faltou nela, um pouco dessa articulação, mas eu também entendo do lado da Dilma que eu sou um pouco parecida. A Dilma é muito radical. Ela não foi administrar só para pobre, como ela não foi administrar só para rico. Então, da mesma forma que ela não dialogava com a burguesia, às vezes também ela não dialogava com os movimentos sociais. Quem tem que ditar as regras do nosso país somos nós, os trabalhadores que mantêm esse país dias após dias. É o trabalhador, não é o presidente lá sozinho. então ele tem que ouvir, tem que ouvir a população. Faltou diálogo, muito. Todo mundo sabe o objetivo, que é dar força, dar um apoio para o nosso companheiro Lula, que vai prestar um depoimento amanhã para o senhor juiz Mô Sérgio Moro. É bom a gente ter claro que a gente não está indo para defender a pessoa do Lula em si. É porque o Lula representa todo esse processo de direitos que foi conseguido, esses direitos de avanço que nós tivemos na classe trabalhadora. Eu acho que é importante isso. Não estamos indo para defender o Lula. Estou indo porque eu acredito que essa sociedade tem que um dia melhorar. O Lula, quando ele faz o discurso dele relembrando esses momentos de glória que estão oito, nove anos atrás e mostra esse desenho de país, não tem para ninguém. A ideia de que a esquerda se salvaria com o Lula é uma ideia falsa. Porque Lula, presidente de 2018, não será, vamos dizer assim, não corresponderia à vitória de um projeto de esquerda. Ele vai fazer exatamente a tentativa de estabilizar o sistema político, resgatar algumas bandeiras que ele já apresentou do ponto de vista econômico ao longo dos seus governos e mantém o Henrique Meirelles na fazenda. Então, não é um cenário. Tudo aquilo que foi desconstruído pelo governo Temer não será reconstruído. Esse é o ponto. Nós temos um espaço aí para o crescimento de candidaturas de extrema direita, que eu acho que tem um teto, mas que incomodam muito pelos valores que pregam, antidemocráticos, racistas, homofóbicos, preconceituosos, sobre todos os aspectos. E, por outro lado, o Entender é preciso abrir um espaço à esquerda. As forças políticas de esquerda têm que se unir para fazer esse enfrentamento. Primeiro, nesse resgate democrático, é devolver ao povo brasileiro aquilo que ele tem de direito. É eleger um presidente da República diretamente pelo voto do povo. Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula Cachaceiro, devolve meu dinheiro Lula Cachaceiro, devolve meu dinheiro Lula Cachaceiro, devolve meu dinheiro Quero saber se o Nordeste está presente aqui em Curitiba Nós precisamos ir de casa em casa Explicar para o povo que esse país é rico Que esse povo é trabalhador Que esse país tem saída E apresentar as propostas concretas Para o povo se convencer que nós vamos construir um novo país Com desenvolvimento, com emprego, com justiça social O que a gente vê é a contraposição de dois grandes projetos E um projeto que assumiu o poder por meio de um golpe jurídico parlamentar Que aproveita esta situação Mas que hoje já encontra uma grande resistência da sociedade Que diz não Nós queremos cidadania Nós queremos manter os nossos direitos Nós queremos manter o Brasil como um país civilizado Que preza pelo Estado Democrático de Direitos Nós estamos voltando a esse momento de uma efervescência de ideias As universidades, ONGs, sindicatos, movimentos sociais Todo mundo pensando em alternativas E o Brasil tem uma estrutura acadêmica De políticas já bem sucedidas Políticas mal sucedidas que podem ser reavaliadas E diagnósticos em todos os setores da economia Da economia e da sociedade Então está todo mundo pensando Isso aí de alguma maneira vai frutificar Ele cria um terreno favorável Para frutificar ideias e lideranças novas Essa sede de justiça está acima de qualquer força E a gente é instrumento na construção dessa igualdade social Dessa busca por essa igualdade e por essa justiça Minha relação com vocês é uma relação diferente Da que os políticos têm com o seu eleitor Eu não tenho eleição de vocês de candidato com eleitor A minha relação com vocês é uma relação de companheiros de luta De projeto de país e de construção de uma sociedade civilizada E estou me preparando para voltar a ser candidato a presidente desse país A notícia bombástica abalou o Brasil O empresário Joesley Batista entregou uma gravação E fez a Temer que estava dando a Eduardo Cunha Uma mesada para que permanecesse calado na prisão Diante dessa informação, Temer diz nessa gravação Tem que manter isso, viu? Não renunciarei Repito Não renunciarei Só com o povo no poder Só com os trabalhadores e as trabalhadoras no poder É que nós vamos resolver todos os problemas desse país O primeiro artigo da nossa Constituição Federal Conclama que o nosso Estado é um Estado Democrático de Direito Tudo que ameaça o Estado Democrático de Direito E cria Estado de exceção Merece reação popular O governo golpista de Michel Temer já caiu É isso aqui, ó Paulista cheia É isso aqui Não vai ter sossego, Temer Tchau A saída para essa crise vai ser com muita rua Não sair das ruas até derrubar Temer E ter convocação de eleições diretas O Temer entrou no Palácio pela porta dos fundos E nós vamos tirar ele direto para a lata do lixo da história Esse vai ser um papel do povo organizado nas ruas O Temer entrou no Palácio pela porta dos fundos O Temer entrou no Palácio pela porta dos fundos Amém.